Davi mora na Serra, tem 10 anos e além de estudar, faz do futebol parte da sua rotina. O Governo do Espírito Santo investe no esporte em todos os municípios para que milhares de crianças e jovens possam crescer como cidadãos saudáveis e produtivos. Como bom atacante diante do gol, Davi não desperdiça as oportunidades que o esporte oferece. O Governo do Espírito Santo já entregou 80 campos bom de bola por todo o estado, além de beneficiar mais de 30 mil jovens com programas esportivos. E para incentivar a prática de atividades físicas em todas as idades, criou o projeto Praça Saudável, que já chegou a mais de 50 municípios. Davi sabe que está cuidando do seu futuro, tanto na sala de aula, quanto na escola de futebol. O Governo do Espírito Santo trabalha em todas as regiões para melhorar a vida dos capexabas e promove a inclusão social por meio do esporte. Isto é realização. Governo do Espírito Santo. Crescer, crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.